Romanos 8, versículo 1 O que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo. Se é certo, que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que para mim tem por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de par, até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a retenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê é como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho compou, antes o entregou por todos nós? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem recitou dentre os mortos? O qual está direito de Deus? E também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os precipados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nas melhores traduções, é omitida a segunda parte desse versículo 1 de Romanos, na nossa atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Com esse versículo que ele se repete lá no 4, parece que fica condicional ao nosso andar. E desde o capítulo 3, nós temos visto nessa carta que não há quem busque a Deus. Então, foi Deus que consumou a justificação pela obra de Cristo. Então, no capítulo passado, nós vimos alguém vivificado, mas sem o Espírito Santo. Não é uma experiência cristã normal no capítulo passado. Termina nos 24 e 25. Miserável homem quem sou? Quem me liberar do corpo dessa morte? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso capítulo começa agora, nessa nova posição em que somos colocados. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é uma posição que nós fomos colocados por essa obra. O apóstolo Paulo vai introduzir agora uma nova lei, no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é uma provisão que Deus faz para todo aquele que crê. O poder, agora, para nós andarmos na nova natureza. Nós ganhamos também, pela obra do nosso Senhor Jesus. A lei do Espírito de vida. Então, o Espírito Santo habitando em nós, como nós já temos mencionado, né, desde a ano passada. Ele vai agora ser a energia dessa nova vida. Agora, nesse capítulo 8, ele vai descrever uma vida cristã normal. Como que seria uma vida cristã normal. A pessoa vivendo, né, uma pessoa que criou no Senhor Jesus como Salvador, recebeu o Espírito Santo e agora vai andar no Espírito. Então, é o capítulo que mais fala do Espírito Santo em toda a Bíblia. Muitas vezes, se fala do Espírito Santo. Em contraste com o capítulo passado, que não está nem uma vez o Espírito Santo. E sim, o eu, o mim. Esse capítulo de Romanos é o livro que mais fala do Espírito Santo na Palavra de Deus. No versículo 3, ele fala mais uma vez da lei. Por quanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então, o que é impossível a lei, a perfeição do homem, por que que era impossível? Por causa da carne que estava enferma. A carne estava corrompida, né, pelo pecado, a natureza pecaminosa. Mais uma vez, ele cita que Deus enviou o seu Filho, semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então, a morte do Senhor Jesus resolveu as duas questões. Tanto a dos pecados, como o da natureza pecaminosa. Agora, no versículo 4, para que? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, andando no Espírito, a lei pode se cumprir em nós. Pode se cumprir em nós, naturalmente. Não obedecemos a lei para conseguirmos alguma coisa. É ao contrário. Nós vamos fazer as coisas que são da lei, a justiça da lei, porque agora nós temos o Espírito, estamos capacitados agora a andar nessa nova energia que Deus tem que provisar para nós. Os detalhes dessas leis, só para reforçar, é que a lei do pecado e da morte opera justamente o resultado do pecado. Morte já está na própria intuitiva. E a lei do Espírito, ela opera o quê? A liberdade. A liberdade através de Cristo, do Espírito Santo. Então, são os dois aspectos, né? Uma em contraponto à outra. Agora, sendo operado pela lei do Espírito, né? Uma vez que vinificados, quem opera é a lei do Espírito, sobrepondo-se a lei da morte, que antes nos deixava presos, né? Escravos desse pecado. Como o irmão citou ali, ele também cita no versículo 3, né? Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, para fazer essa condenação do pecado, ele usou do próprio Senhor, né? O Senhor veio em carne para acabar com o pecado justamente na carne. Naquele estado em que ele estava ali, em carne. Foi ali que foi condenado o pecado. Sobre toda a carne. O Espírito que hoje habita é segundo a sua vida hoje, né? Em espírito. O Senhor hoje nesse reto nos opera em espírito a nossa vida e temos essa lei do Espírito. Então, são os dois efeitos, né? Dessa obra também dita que o Senhor cumpriu. Condenar o pecado na carne e trazer vida segundo o Espírito. Isso aqui ele fala no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 5, ele vai citar duas esferas, porque os que são segundo a carne, contribuí-los para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, ele cita duas esferas. As coisas da carne e as coisas do Espírito. As coisas da carne desrespeitam a velha natureza. E as coisas do Espírito desrespeitam agora a essa nova natureza. Então, numa vida cristã normal, o cristão deveria andar no Espírito. Nós somos retortados a isso. Mas pode acontecer de andarmos na carne. Um exemplo disso é os irmãos de Coríntios. que eles estavam com problemas naquela Assembleia. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo chama eles de carnais. Não pode escrever como a espirituais, mas sim a carnais. Podemos ler ali. Vamos ver o primeiro parágrafo 3. 3, versículo 1. Existe a possibilidade de andarmos, na carne. Mas não é o normal isso. O normal é andarmos segundo o Espírito. É justamente para se cumprir o que ele fala no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeitamente Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, esse versículo 8 aqui, ele é objetivo. O homem, sem o Espírito Santo, não pode agradar a Deus. Versículo 8. Portanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Pensando nos incrédulos. O homem só vai poder ser agradável a Deus, pois que lhe crê, que lhe recebe o Espírito Santo. Essa inclinação do versículo 6, na atualizada, está pergora. Que alguém tenha em mente os pensamentos e propósitos. A gente tem estudado, principalmente no passado, no passado, no século, do nosso velho homem na carne, existe o pecado, a raiz dos lares. Da onde brotam os nossos pensamentos, as pelejas, que nem a palavra vala, as porfias, vem na carne. E a inclinação pelo Espírito, os pensamentos do Espírito, é por causa da nossa nova vida, que busca as coisas que são de Deus, que são de cima. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por incrédulo, a morte nós sabemos, por causa do pecado. Mas, para aquele que estiver convertido, a morte aqui não é no sentido de perder a salvação. A morte no sentido espiritual. Nós vamos estar perdendo a comunhão com Deus, em existência do Espírito Santo, por andarmos na inclinação da carne. Então, nós somos exortados, em outras passagens, a não interessecer o Espírito Santo, e também não extinguir. Não interessecer o Espírito Santo, e não extinguir o Espírito Santo. Andarmos na inclinação do Espírito, que é vida e paz. É o que o apóstolo Paulo está no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Pensando ainda no versículo 1. Posicionalmente, a obra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos agora em Cristo Jesus. Nossos pecados foram condenados na cruz, como frutos. Nossa fé natureza também foi encerrada lá, na cruz. Devemos considerar mortos para o pecado. E o apóstolo Paulo afirma aqui no versículo 9. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é... duas posições diferentes. Aqueles que estão em Cristo, e os que não estão. Aqueles que creram e estão em Cristo, já não estão mais na carne. É o que fala no versículo 8. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Nós sabemos que o selo do Espírito, por Efésios, é o Espírito Santo. Ouvimos a palavra da verdade, cremos no Evangelho da nossa salvação, fomos ser laços com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo é o selo que somos agora a propriedade do Senhor. Pois que nós cremos nessa obra, nós podemos descansar, que nós somos do Senhor. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Conectando, mais uma vez, Cristo encerrou na cruz a criação como nós conhecemos em Adão. Está encerrado. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, conectando, mais uma vez, com o que Cristo fez na cruz. e se o Espírito daquele que dos mortos restou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Está agora, então, fazendo menção à ressurreição. Se o Espírito daquele que dos mortos restou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo também vos justificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Então, vai ser no poder do Espírito Santo que já está em nós a ressurreição. E é o que falta hoje para nós é a ressurreição. Ele vai tratar disso mais na frente, falando do que a gente sofre justamente a criação. O 12 e o 13 aqui traz a explicação de que não podemos fazer as duas vontades simultaneamente. Ou nós obedecemos a carne ou obedecemos o Espírito. Ou deixamos a carne e o pecado nos conduzir ou deixamos o Espírito conduzir nossa vida. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Se morrereis é no sentido da morte espiritual, como o irmão falou, a perda de comunhão com o Senhor. E esse é o aspecto de morte que está tratando aqui. Mas se pelo Espírito modificar-se as obras do corpo, vivereis. Terês, então, comunhão com Deus. Nesse aspecto aqui, que devemos também lembrar que não temos a capacidade de escolher, mas temos a capacidade de deixar o Espírito Santo nos conduzir. Que é o quê? sujeitarmos à vontade do Pai e deixarmos sermos conduzidos. Não é um processo que acredito seja ser fácil de falar, explicar, uma coisa simplesmente explicar. É um processo, né, que o Senhor, nós aprendemos com o Senhor, um processo interior, dizemos assim, de cada questão, é essa experiência com o Espírito Santo. Porque, como é Ele mesmo que produz, Ele vai produzir de maneiras diferentes em cada um. Então, eu não poderia aqui citar, ó, como é que tu sabe que o Espírito Santo está conduzindo a tua vida e é assim, assim, assado. Não há pontos específicos para te apontar, mas é uma questão entre comunhão. Comunhão é algo personal. É eu, o Senhor, e através dessa comunhão com o Senhor, nós temos o privilégio de gozar de comunhão com os irmãos, comunhão é assembleia, e uma coisa vai ligando à outra, né, nesse sentido espiritual. das coisas, que é o Senhor tratando o Espírito, conduzindo a nossa vida. Ele proporciona essas alegrias para nós, como nós podemos ver a condução do Espírito Santo através do fruto. Amor, paz, humildade, os quesitos, as faces do fruto, como os irmãos costumam explicar, que se manifestam naquele que tem o Espírito Santo. Mas aqui ele deixa claro que não podemos fazer as duas vontades simultaneamente. Podemos sujeitarmos a carne e obedecermos ao Espírito ao mesmo tempo. Ou estamos sujeitos à carne ou estamos sujeitos ao Espírito. Vai explicar mais à frente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos a vapa. recebemos esse Espírito para viver segundo esse Espírito e não mais obedecermos à vontade da carne, que tenta tomar controle a todo momento. Obviamente, ela está militando diretamente contra esse Espírito. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo traz mais luz em relação a isso. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a consuficiência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, inulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes. Estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, humanidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com cumplicências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos comissosos de vangórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. e essa questão de ousar no Espírito, enxermos o Espírito, também, outra passagem fala enxermos o Espírito, faz parte da nossa responsabilidade agora. É como o João falou, não tem como nós andarmos nas duas coisas. Não tem como nós servirmos dois senhores. e nós somos libertados dessa da carne. Ele fala, no versículo 12, de maneira, irmãos, que não somos devedores. Somos devedores não à carne para viver isso pela carne. Nós somos libertados disso. Mas, é nossa responsabilidade em buscarmos as coisas do Espírito. nos ocuparmos com as coisas do Espírito. E o que são as coisas do Espírito? O que é? Qual é o objetivo do Espírito Santo em nós? São as coisas de Cristo. Nós já estamos em Cristo posicionalmente. O Espírito Santo em nós, Ele vai agora chamar a nossa atenção para as coisas que são do Senhor. As coisas que são de Cristo. As coisas que são dEle. As coisas que agradam a Ele. as coisas que engrandecer essa pessoa diante de nós. É isso que são as coisas do Espírito que fala aqui no nosso capítulo. Inclinação do Espírito e inclinação da carne. O Espírito vai nos conduzir a Cristo. Esse é o objetivo dEle em nós. Sempre. E as coisas da carne são as coisas que nós já conhecemos, né? que acabamos de ler lá em Gata 5 é as coisas da velha natureza que são nossas próprias vontades, né? Nossos desejos e nossas convicências. É interessante que também sempre quando a gente faz a nossa vontade a gente está desagradando Deus também. Não estamos andando no Espírito. Mesmo que sejam coisas listas. Paulo traz lá todas as coisas são listas mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas mas nem todas se edificam. Então a nossa vontade muitas vezes ela não é ruim mas não é vontade de Deus. Se não é vontade de Deus nós estamos andando na carne. Porque o Espírito Santo ele vai militar lá como nós temos em Gálatas, né? Ele milita contra a carne para nos levar nossos pensamentos a Cristo. O bom citou que é uma coisa individual uma experiência individual o versículo 16 fala disso o mesmo Espírito identifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele vai justificar com o nosso Espírito. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Então o que o Espírito Santo está justificando com o nosso Espírito? Que somos filhos de Deus. Cremos nessa obra fomos tirados de uma posição de juízo de condenação fomos colocados em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e agora filhos de Deus gerados de novo isso o Espírito Santo está testificando em nossos corações quando ele testifica isso em nossos corações uma pessoa cresce diante de nossos olhos o Senhor vai crescer nos nossos corações porque que mais nós podemos dizer que somos filhos de Deus? pela obra do Senhor Ele que nos deu acesso a essa filiação nós cantamos hoje com o grande estuo imagina Deus criador de todas as coisas se ocupou com nós nós lemos lá o salmo 8 quem era homem para que Deus lhe nasce para ele então quem éramos nós Deus tão imenso criador tão grandioso ainda vai atentar para nós e ainda nos dá o Espírito Santo que vai nos testificar em nossos corações isso que somos filhos de Deus e na sequência filhos de Deus é a primeira coisa a consequência de 17 e se somos filhos somos logo herdeiros nós vamos herdar todas as coisas também também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados Cristo foi recitado e entrou no céu ele foi glorificado acima dos anjos acima dos anjos ele já foi colocado em uma posição acima dos anjos e ele herdou todas as coisas e nós juntamente com ele com herdeiros de Deus e com Cristo também e termina em versículo 17 para que também com ele sejamos glorificados essa vai ser a conclusão da obra de Deus filiação somos herdeiros somos co-herdeiros com Cristo e vamos ser glorificados também juntamente com Cristo é uma sequência de fatos que o Espírito Santo testifica em nossos corações que engrandece essa pessoa dentro dos nossos olhos tudo o que essa obra que o Senhor fez nos dá tudo tudo que nós já temos e tudo que ainda vamos ter por final a glorificação juntamente com ele o último versículo aqui do 17 dessa primeira parte vai estar falando dessa condição que temos de filhos e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo então somos colocados em mesma posição do Senhor para Deus através dessa obra através desse Espírito pelo qual chamamos Abba Pai só voltando ali no versículo 15 que é através dele que chamamos Abba Pai através dele que reconhecemos a Deus através dele então viemos batendo nesse ponto que não temos a capacidade de fazer o bem através da nossa vontade aqui deixa claro pelo qual clamamos pelo Espírito e aqui no 17 ele dá a nossa menção de relação com o Pai agora receber esse Espírito de filhos somos filhos agora uma nova condição antes nós andávamos segundo o curso deste mundo inimigos de Deus contra Deus e agora nós somos chamados filhos colocados ao lado de Cristo com o mesmo quinhão de herança vamos dizer assim porque os filhos herdam dos seus pais do seu Pai no caso aqui é Deus o mesmo quinhão então Cristo ele nos colocou na mesma posição que ele tem com o Pai filhos chamou para Deus como filhos agora nos resgatou da condição que nós estávamos e corrompou essa nova condição e aí ele ainda escreve aqui se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados aqui ele nos coloca a condição de vida aqui padecemos com ele não é no sentido ah seremos perseguidos até seremos passaremos por que ele passou mas é no sentido de que nós nessa nova condição não somos mais conformados com esse mundo não vivemos para cá Cristo em nenhum momento pensou nas coisas daqui quando ele veio ele veio com um pensamento igual ao de Deus pensando nas coisas mais excelentes as coisas celestiais nos quais ele nos inseriu nos deu nos regalou com todas as bênçãos cultuais nos lugares silenciais são as coisas mais excelentes Cristo sempre olhou para essas coisas o aqui circunstancialmente ele só cumpriu coisas palpáveis em função do propósito de Deus mas ele não risou ah vou curar porque é bom para o mundo não vou curar porque é necessário curar para cumprir a vontade do Pai mas não que isso fosse fazer a diferença no sentido de que ah vou curar e o mundo vai ficar curado aqui para vir para sempre aqui esse não era o propósito ele ia curar porque era necessário os sinais obviamente para crer em que ele era o Cristo para que se cumprisse o propósito de Deus mas nesse sentido de padecermos com ele é justamente passarmos pelo que ele passou não nos conformando com a situação em que o mundo está não esperando que esse mundo vá melhorar ah mas vamos fazer boas coisas aí cuidar da natureza agora vamos buscar a medicina alternativa porque os remédios estão fazendo mal não é isso ah mas porque a gente está doente estamos padecendo não é isso nós estamos padecendo porque se nós olharmos para o mundo hoje nós ainda estamos aqui nós não somos daqui estamos padecendo padecendo com ele ele quer que sejamos salvos e muitos ainda não foram não estão nessa condição de salvos então ainda estamos padecendo aqui passando pelo que ele passou ele veio como uma figura santa sem pecado e ele olhava para a criação nós já estudamos acerca disso que quando ele curava alguém ele se conduía com aquela pessoa ele sentia aquilo que aquela pessoa estava sentindo porque ele não era capaz de ter pecado mas ele sentia o reflexo do pecado saiu virtude dele quando tocou nele aquela passagem que nós lemos em alguns estudos então ele se conduía com aquela situação acho que foi na conferência até que o irmão não me engano foi o irmão ele deu então saia a virtude do senhor e aqui nós também devemos olhar para esse mundo como algo que está arruinado algo que está condenado e nós estamos aqui sujeitos ao que esse mundo está passando sabendo que não somos daqui entendeu é um sentimento profundo é saber que está fora de casa está fora de casa esperando a hora de chegar a casa fora de casa passando dificuldade ainda não está fora de casa tirando férias está fora de casa passando por dificuldade passando por vendo pessoas doentes vendo morte todos os dias vendo a natureza se desvaindo vendo todas essas coisas e sabendo que eu sou feito para estar vivendo em uma condição melhor uma condição celestial mas claro gozamos ainda da alegria de sabermos que somos salvos e que com certeza esse padecermos não é para nossa tristeza esse padecermos é para nossa alegria é padecermos com Cristo para também com ele sejamos glorificados nós sabemos todas essas coisas mas não é com tristeza mas não é com tristeza padecemos no sentido realmente de sabermos que não somos daqui somos peregrinos a palavra nos diz peregrinos esperando a nossa saída para o nosso lar então esse sentido é do padecermos nessa passagem padecemos com ele para que sejamos glorificados com ele é um sentimento profundo de alegria em contraste com o que nós vemos aqui o padecer tem dois sentidos podemos padecer por estar obedecendo a Cristo buscando as coisas ao Senhor isso é um sentido de padecer perseguição e como o irmão citou o padecer aqui é por estarmos sendo conformados a Cristo tendo o Espírito Santo nos conformando a Cristo tendo os mesmos os pensamentos de Cristo em relação a criação arruinada em relação ao pecado então é exatamente isso o padecer aqui é nesse sentido de padecer como Cristo padeceu quando ele veio aqui ele se conduia na criação até os irmãos comentam que disse em duas passagens que o Senhor chorou e nenhuma que ele sorriu então o Senhor quando ele veio aqui ele sofreu com o pecado então ele se conduiu quando ele veio aqui então a gente sofre com esse tipo de coisa também a gente anseia a isso a ser glorificado que é o final do versículo 17 para que também sejamos glorificados mais adiante ele vai falar sobre a versículo 23 e não só ela mas nós mesmos que temos primície do Espírito também gememos em nós mesmos esperando a noção a saber a realização do nosso corpo outra coisa também gememos por causa da velha natureza em nós temos todas as provisões temos o Espírito Santo temos tudo e ainda às vezes a carne ainda quer se manifestar sofremos com isso também nesse sentido sofrer com Cristo sofremos porque o Senhor fala lá que ele vem semelhança em carne do pecado no versículo 3 ele semelhança ele não tinha pecado ele era perfeito mas nós não nós temos a natureza pecaminosa é um ponto muito importante o Senhor não tinha pecado não tinha possibilidade de pecar a sua vontade era igual ao Pai mas nós temos a nova vida mas nós estamos ainda presos essa velha natureza então sofremos também por causa disso esperando a glorificação desse corpo como fala no versículo 3 gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a reivindicação do nosso corpo então pensando nas coisas do Espírito as coisas do Espírito e as coisas da carne aqui os próprios versículos ali que encerram essa primeira parte do capítulo eles explicam que o Espírito Santo testifica em nosso coração ele vai testificar as coisas do Espírito que somos filhos de Deus nos remete a obra do Senhor na cruz que nós somos filhos baseados unicamente pela graça firmes na rocha que é o Senhor Jesus nós vamos ser herdeiros de Deus nem temos ideia o que é isso herdeiros de Deus todas as bênçãos espirituais locais celestiais herdeiros de Deus nós vamos reinar com o Senhor no milênio quando o Senhor iniciar o seu reino no milênio nós vamos reinar com Ele com a herdez com Cristo o privilégio que nós vamos ter com a herdez com Cristo então isso o Espírito Santo vai identificar que quando nós abrimos mão das vontades da carne e deixamos o Espírito Santo desocupar nossos pensamentos com com essas riquezas que nós já temos com esses tesouros filiação herdeiros glorificação nós vamos estar fazendo o que Ele fala lá no versículo 13 se fila o Espírito modificar-lhes as obras do corpo Ele não fala modificar-lhes a carne é modificar-lhes as obras do corpo as obras porque a carne já está morta considerados mortos então quando nós deixamos o Espírito Santo nos mostrar essas riquezas nós estamos fazendo lá o que Ele diz no versículo 13 se pelo Espírito modificar-lhes as obras do corpo vivereis podemos vivereis que é gozar dessa vida que já temos vida em abundância já temos essa vida Deus tem que a gente já discutir dela já agora viver é viver em comunhão com Deus viver aguardando essas promessas que já temos essas certezas que já temos a gente já tem que ver